Olha só pessoal, a Polícia Civil aqui do estado do Piauí está investigando um homem que está sendo acusado de promover estupros virtuais a cerca de mais de 10 meninas com idades entre 12 e 16 anos. Sobre esse assunto nós conversamos aqui em estúdio com o delegado Adilio Sena. Tudo bem delegado? Boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Como foi que a polícia chegou até este caso, até a denúncia deste homem que estaria cometendo esses crimes? Olha, a primeira situação que nós tivemos em outubro foi do partido dos próprios familiares. Se tratava de uma pessoa desconhecida, nós não tínhamos a mínima ideia de quem seria. Só as informações que nós tínhamos é que ele tinha muita informação a respeito das vítimas, na maioria delas sendo adolescentes e até mesmo crianças. E ele se utilizava dessas informações, dos contatos do telefone que ele possuía, que nós entendemos, ainda não está confirmado, mas nós entendemos que se tratava de celulares roubados ou furtados e ele juntava a questão desses contatos, desses celulares com informações providentes da rede mundial de computadores. Normalmente, o Facebook, Instagram, e com essas informações das redes sociais, ele entrava em contato com essas vítimas. Muitas delas não tinham como se defender, não tinham discernimento necessário, suficiente para se defender. Muitas vezes delas caíam na esparrela dele e se exibiam. Ou então, ele as colocava em situações constrangedoras, em fotos e vídeos. E esses vídeos, outras fotos e vídeos de outros adolescentes, de outras crianças, também eram enviadas para essas meninas. E ele soube ameaças, ameaça de estupro, ameaça de morte, ameaça de ver seu pai ou sua mãe machucado por conta dessa riqueza de informações que ele possuía. De certa forma, ele ficava chantageando essas crianças. Era um constrangimento à base de chantagem. E algumas se defendiam bem, as que mais se defendiam bem eram justamente aquelas que tinham mais intimidade com seus pais. Que na hora do acontecido, passavam para o pai, a bola para o pai e para a mãe. E os seus pais, por sua vez, nos procuravam. A partir daí, começou as investigações. Quantas crianças foram vítimas desse rapaz? Na nossa área, foram 12 pessoas, sendo 10 adolescentes, entre adolescentes e crianças, e 2 adultas. O que você tem de concreto contra essa pessoa que está sendo investigada por cometer esses crimes? Ele já foi qualificado, ele já foi identificado. Nós queremos apenas agora aprofundar a investigação para saber se tem mais gente, porque não é só a questão da satisfação da lascivia, da libido, dele, mas a questão da satisfação financeira. Porque não é incomum que esse sujeito, diante dessas fotos, diante desses vídeos, dessas crianças, são crianças, são meninas, ele possa negociá-los na Deep Web ou em qualquer fórum desses pervertidos, de pedófilos, esse tipo de coisa. A gente ainda não chegou a esse ponto, mas com a prisão desse sujeito, a gente espera esclarecer. Delegado, como que a população teresinense, a nossa sociedade, pode contribuir para que esse tipo de crimes não sejam registrados em nossa cidade? A maior contribuição que se pode fazer da sociedade é na questão do pai e da mãe em relação aos seus filhos. Como eu disse em outra reportagem, que pai e mãe não tem que ter essa de privacidade de adolescente, de criança, não tem que ter essa. Pai e mãe tem que ver o que os seus filhos estão, com quem eles estão lidando na rede mundial de computadores. Ninguém sabe quem está por trás da tela. Então, pode ser um amiguinho, mas pode ser um pervertido, pode ser um doente, um louco, sei lá, um tarado, um criminoso, enfim. Então, o grande lance dessa questão é justamente alertar, alerta, porque, voltando aqui para o nosso procedimento, nossa investigação, esse indivíduo ainda está atuando, ou esses indivíduos ainda estão atuando, a gente tem notícia disso, por isso a publicidade nesse caso está sendo necessária, para que as mães e seus pais defendam o índice dos seus filhos. Claro, com certeza. Delegado, muito obrigado pela sua participação, mas só para encerrar, queria lhe perguntar, tem como a sociedade contribuir com essa investigação em particular, ou como também chegar até vocês, a Polícia Civil, para denunciar casos semelhantes? Não teríamos sucesso se não fosse a questão do envolvimento dos pais, do envolvimento da comunidade no desenredamento desse crime. Sim. Nossa polícia ainda é carente de uma série de recursos humanos, materiais, agora, quando a população, quando a comunidade interage conosco, o nível de sucesso da investigação sobe consideravelmente. Que bom. Então, qualquer na dúvida, procure a Polícia Civil. Na dúvida, procure a Polícia Civil. Se você tiver o celular roubado, furtado, não vai achar. Aquele documento ali pode lhe livrar de uma prisão, como aconteceu nesse caso. Delegado, muito obrigado. Tudo isso é importante. Até a próxima.